Boa tarde meus amigos Mais um sabadão de plantão Hoje aqui na garagem E hoje eu vou filmar pra vocês Um pouco dos milênios Desses novos mesmo Já filmei alguns dias mas eu vou filmar de novo Ver como que ele está depois desses dias Roldado aí Esse milênio novo aqui ó Um pouco diferente Esqueceu um pouco os apache Até agora não saiu nenhum ainda Continuou mesmo os apache Vou ler um videozinho aqui pra vocês aí O canal também não pode parar Aqui está o sabadão Tudo aqui ó Uma parte deles aqui Geralmente isso aqui é a turma da noite É a frota que vai sair a noite Deixa eu ir um pouco por fora aqui Depois eu vou entrar lá dentro Pra ver como que está Os bancos Continua inteiro O mesmo jeito Está um pouco sujo E depois eu vou mostrar pra vocês Como que é um carro desse Depois que queima Como é que ele fica O antes agora E o depois Aqui o maquinário do banco O painel Ligar a chava aqui Pra vocês verem Diferente Ok Apresentou a OBS ali Aparentemente continua novo Ligar a chava aqui Ligar a chava aqui Ligar a chava aqui Uma barata também Aqui é o Maquinário dessa cadeira Do deficiente Do acompanhante A primeira quilometragem Aqui Ele está com 14.333 Está zero ainda É a última remessa que chegou Ligar a chava aqui Agora eu vou lá pra frente Vou mostrar O que foi queimado Pra vocês verem a diferença Passar aqui De qualquer jeito Vai ter que ver uns apache Que está aqui na frente Tem mais um milênio Aqui também Fazendo um vídeo Só pra não Ficar cortando o vídeo Ali tem os que vai sair Agora tarde Depois de meio dia E esse É o queimado Veja só A situação que ele fica Depois de queimado Eu entrei dentro daquele Eu vou entrar dentro desse Pra vocês verem Que coisa feia Aqui a parte da frente Do motorista Aqui Essa é a cadeira Do motorista Como é que fica O painel A parte de trás O lugar do cobrador Só buraco Sei que vocês Não querem ver isso Mas eu vou mostrar Pra vocês Terem uma noção Como é que fica Olha o teto Feio, feio As fibras penduradas Aqui Por fora aqui No lugar das rodas A frente E é isso aí Meus amigos Vou finalizar o vídeo Chega de mostrar Coisa feia Tem que mostrar Coisa bonita E não se esqueça De se inscrever no canal E passar pros amigos E sempre ativar O sininho Que é pra quando Gravar novos vídeos Chegar a notificação Pra vocês Ok Falou aí Obrigado E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau